Traga-me um copo d'água Pedem teu olhar A planta pede chuva Quando quer brotar O céu logo escurece Quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me deres Posso até morrer A planta pede chuva Quando quer brotar O céu logo escurece Quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me deres Posso até morrer Maria Camila visivelmente muito emocionada O céu logo escurece